É isso aí Zona Sul, a luta de toda a comunidade unida, só podia nos dar esse resultado. A vitória é nossa! Reconhecer, sem o teu calor, não posso viver. Catarina, onde o samba foi morar, de azul e branco eu vou mostrar, toda alegria de ser flor de lis. Catarina, onde o samba foi morar, de azul e branco eu vou mostrar, toda alegria de ser flor de lis. Lalaia, Lulaia, 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 Lulaia. O show vai começar, vem balançar Meu samba está aí de novo Sou brasileiro, eu sou feliz Bato no peito, eu sou frutilis O show vai começar, vem balançar Meu samba está aí de novo Sou brasileiro, eu sou feliz Bato no peito, eu sou frutilis Vou viajar, eu vou cair na folia Neste solo, ganhado com riquezas culturais Nas regiões de costumes europeus Lá voei, festa da uva brindei Dançadas, pintas, dansei Com cada chula de marida Eu vou comemorar Bebendo choque nessa festa popular Seguindo viagem Pro centroeste lá vou eu Cantando o som do pioneiro Numa profissão de alegria Meus brincados e vacinações Em suas regiões Pro norte eu vou Com euforia e emoção Hoje é a festa, olha a festa A festa vai começar Preparo em seu coração Sacou, 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 sacou Eu vou dançar Garantido e caprichoso Com carimbo, já muda a lontura Rezando Rezando Eu vou fortalecer a minha fé No círculo de Nazaré Eu vou dançar Eu vou dançar Garantido e caprichoso Com carimbo, já muda a lontura Rezando Eu vou fortalecer a minha fé No círculo de Nazaré E tô bem Me do bem Garantido e caprichoso Com carimbo, já muda a lontura E a lontura Óbvio Flávio Nossa senhora anuncia É noite de alegria Festa de São João Sim Nas religiosas, tradições Fazendo a lontura Olha a negra maluca aí Negra maluca pra lá e pra cá É o foco do fredo Que tem o passar Me leva, amor Pro sudeste brasileiro Quero curtir o seu rodeio É carnaval, é vermelho Sabe o meu país festeiro Sabe o meu país festeiro De azul e branco Eu sou folclore brasileiro Show, show, show O show vai começar Vem balançar E aí? Meu sábio está aí de novo Quem é que eu sou? Sou brasileiro Eu sou feliz Bato no peito Eu sou flor de li O show O show vai começar Vem balançar E aí? Meu sábio está aí de novo Quem é que eu sou? Sou brasileiro Eu sou feliz Bato no peito Bato no peito Eu sou flor de li Vou viajar Vou viajar Vou viajar Eu vou cair na folia Nesse solo Ganhado com riquezas culturais Nas regiões e costumes europeus O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu abordei Festa da uva brindei Dança das vidas dancei Volgada, chula, chula, chiba, vida Eu vou comemorar Vem vindo, chope, gelado Vem vindo, chope Vem vindo, chope Nesta festa turma Vem vindo, seguindo, seguindo viagem Pro centroeste lá voeu Canto ao som do pioleiro Numa profissão de alegria Que me encanto e fascinações em suas regiões Pro norte eu vou com euforia e emoção A festa vai começar, vai começar, letar em seu coração Eu vou dançar, carinho e bichoso, com carinhosa do galo E sabe eu vou fortalecer a minha fé No círculo de Nazaré Eu vou dançar, carinho e bichoso, com carinhosa do galo E sabe eu vou fortalecer a minha fé No círculo de Nazaré Me tomei, cabra da peste, curtindo o nordeste, ao som do baião A sanfona anuncia, é noite de alegria Festa de São João Nas religiões, as tradições, fazendo a cultura Tchau, tchau, tchau Festa de São João Festa de São João Festa de São João Festa de São João